A medida foi adotada porque a Zona Livre específica que o Paraná fazia parte está sob risco iminente de perder esse status sanitário por conta do registro de focos de peste suína clássica em Alagoas, próximo à fronteira com Sergipe. Com a medida, o Estado foi desmembrado de um grupo formado anteriormente por 14 unidades federativas. Caso ocorra o ingresso da peste suína em um desses estados que compunha o grupo que o Paraná estava junto, o Paraná também seria afetado. Deixaria de ser uma área livre de peste suína clássica. Então, saindo desse grupo, pelo Ministério da Agricultura, nós continuaremos livres. Para que a gente possa garantir isso também internacionalmente, a gente precisa agora, agora no mês de janeiro e fevereiro, a gente vai também passar nas propriedades, alguns criatórios de suína, fazendo exames de sorologia para poder comprovar que a gente realmente não tem circulação viral. Isso é importante que a gente vai poder, então, estar independente dos outros estados. O reconhecimento internacional já foi concedido ao Paraná em 2016 pela Organização Mundial da Saúde Animal. Porém, é preciso manter a agropecuária paranaense unida para fortalecer o apelo da organização para que o Estado do Paraná seja reconhecido internacionalmente como zona única. O investimento em estrutura e treinamento de pessoal que os setores público e privado do Paraná fizeram contribuiu no processo de suspensão da vacinação contra a febre afetosa no Paraná. A manutenção de área livre da peste suína clássica é muito importante para a economia nacional e estadual. O Paraná é um dos maiores produtores de suínos do Brasil. Então, caso ocorresse uma doença dessas, o mercado seria muito restringido a nível mundial. Então, o Paraná deixaria de exportar muita carne suína e daria um prejuízo muito grande para o Estado e para o país também. A peste suína clássica é uma doença viral e está incluída na lista de notificação obrigatória pela Organização Mundial de Saúde Animal, por ser de fácil difusão. É um vírus que causa essa doença e ele é atualmente contagioso. É muito difícil chegar no Paraná, mas não é impossível. Então, os produtores deverão estar cientes disso, que qualquer sintoma da doença, eles comunicam ao serviço oficial. E quais são os sintomas apresentados? Febre, conjuntivite, manchas na pele. Aí, só o qual é que um animal vai ficar doente, um veterinário saberá identificar bem a doença. Ela acomete somente suínos e não é transmitida para o ser humano. A China é um dos países que mais consomem carne suína, com média de 30 quilos por ano per capita. No Brasil, o consumo era, em 2017, de 14,7 quilos, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Um surto de peste suína africana detectado em 2018 dizimou aproximadamente 40% dos animais chineses, levando à escassez do produto. Para garantir o abastecimento dessa, que é a principal proteína chinesa, o país abriu as portas para a importação da carne de porco. Em um ano, as importações aumentaram em mais de 40%, com perspectivas de continuar nesse patamar até que o rebanho possa ser recuperado. As autoridades chinesas estão credenciando fazendas de diversos países, entre eles o Brasil, para que sejam fornecedores da carne. Isso é importante, porque quanto mais eles importarem, mais o Brasil vai vender e mais vai ganhar. O Brasil, o Brasil, o Brasil vai vender e mais vai ganhar.